E aqui pessoal é a pista, lá pra lá é Caruaru, pra lá é Toritama e Santa Cruz, foi de onde a gente veio. Ele não gravou mais cedo porque tava tudo escuro ainda. Olha pessoal, chegamos, acabamos de chegar aqui na pousada aqui perto de Caruaru, pra gente tomar o café da manhã. Nathania tá tomando o café da manhã. E aí hoje a gente vai fazer um vídeo, na realidade, né, pra uma empresa que contratou a gente aí, que é a Burgos Camisaria. Eles ficam lá no shopping, no shopping em Santa Cruz. E aí a gente vai gravar a empresa lá. Caruaru. Acabamos de chegar aqui na divisa entre Caruaru e Toritama. Aqui a gente tá uns 30, 20 quilômetros pra ir pra Caruaru. Nós já estamos em Caruaru. A gente parou aqui pra tomar um café. E daqui a pouco a gente vai dar continuidade aqui ao vídeo. Hoje a gente vai gravar uma empresa aqui em Caruaru, que é a Burgos Camisaria. A gente tá fazendo esse documentário antes e o depois pra vocês verem como é que vai ficar a nossa produção. E a gente tá tomando um café aqui, bem gostoso, diga-se de passagem. E aí, Nathania, tem alguma coisa pra falar? Não, só a matura velha. Nathania tá cansada. Viagem cansada é complicado. Agora sim, acabamos de chegar no Call World. Ficar aqui em Caruaru. E aqui a gente vai mostrar pra vocês um pouco da cidade, né? A gente tá meio churrosa aqui, meio nublado o dia. Vendo, ó. Meio nublado. E agora a gente vai lá na empresa. Nathania ficou ali fora esperando. Ó, pessoal, aqui é o Call World. É a rodada de negócio que tem em Caruaru. A empresa que a gente vai fazer já com o dono. Agora, pessoal, a gente tá indo lá na sala da empresa. Ficar aqui no primeiro andar. Vamos lá. A gente tá subindo aqui agora. Está eu e Nathania, minha parceira. Cadê ela? Ó, olha ela aqui. Olha ela aí. Trampou aqui pra vocês. Hoje a gente veio gravar aqui. Pra empresa... A camisaria Burgos. A gente tá fazendo um making-off aqui pra vocês. Tá dando uma olhada. Mas acho que eles não chegaram ainda. Não sei se é o que eu vou falar, mas a gente vai aproveitar essa foto aqui agora. Olha só que estamos escolhendo um óculos aqui. A Nathalia tá escolhendo um óculos aqui. Ela adora óculos. A Nathalia gostou desse óculos aqui, ó. Tá gatinha. Eita, pô, senhor. Vou colocar essa máscara aí. Estamos aqui na loja do Americano. A Nathalia tá ali fazendo a minha compra. Ela já se agradou de um negócio aí. Você vai dar uma olhada aí. Ela se agrada. Pessoal, agora chegamos aqui no shopping Caruaru. E agora a gente tá fazendo uma pausa pra tomar café. Pra daqui a pouco a gente fazer a nossa reunião. E fazer o vídeo lá da empresa. Vamos tomar um cafezinho aqui pra esquentar. E aí, Nathalia, como é que foi a viagem? Cansativa, né? Ó, pessoal, hoje tá meio nublado ali em Caruaru. Vamos tomar um pouco de chuva. Estamos aí com o nosso amigo Kai Kai, da camisaria Burgos. Bem animado todo. E aí, Nathalia. Vamos tomar um cafezinho aqui agora. E aí, tudo bom? Beleza? Boa, certo. Pronto, pessoal. A gente finalizou o café. Agora vai pra reunião. E vamos ver o que a gente vai gravar. Já tô com o roteiro mais ou menos em mente. Mas a gente tá esperando o proprietário chegar pra gente fazer essa parte desse trabalho. Quem faz programação sai na frente do que é aquele que tem dinheiro. Por quê? Porque aquele que tem dinheiro vem pra Caruaru, Santa Cruz. Nossa rainha aí, ó. Nathalia aí pousando. Paramos aqui nesse restaurante bem chique. Porque... Me faz com dar o café. Eu vou... Nathalia... Nathalia... Ai pra você colocar ninguém lá. Àsia... E aí... E aí... E aí...